Pessoal, como vai, como estão, como vão, que é Lecter, canal S-Clecter. Estou desenvolvendo aí a parte de circuitos, teoria quanto prática. Hoje eu vou resolver um exercício ligado ao capacitor, a tensão aplicada nos polos e a corrente. Lembrando que o canal é totalmente gratuito, o foco é estudar. Eu agradeço as inscrições, os comentários, eu havia comentado, os comentários são de grande valia. Perdão até pelo erro português, mas o pessoal tinha me alertado, ah, não está batendo o meu gabarito. Realmente, a universidade de vocês retificou isso, informou que as questões 3, 5 e 7 estavam apresentando erros e já havia resolvido. Eu poderia ter errado também, não foi o caso, mas eu sou passivo de errar também. Bom, vamos lá. Obrigado aí quem avisou. Isso é muito importante nos comentários, tá? Às vezes eu posso cometer um erro aí e o pessoal rapidamente, prontamente me corrige e eu posso estar tendo feedback, tentando ajudar também. Obrigado pelas inscrições. Olha, a questão é um capacitor ideal linear. O que significa o ideal, Lecter? Capacitor ideal é não ter resistência interna. Na vida real, todo capacitor tem um pouco de resistência, mas esse não. Constante de 10 microfarads. Então, a gente já começa anotando C, que é a capacitância, de 10 microfarads, e já apontando que o micro vale 10 a menos 6. Isso aí já falamos nessa lista aí algumas vezes, para tomar um pouquinho de cuidado. Ele aplica uma tensão nos terminais desse capacitor, eu já mostro os terminais, que é essa equação aqui, V de T é 10T mais 10E elevado a menos T sobre 5, volts segundos. Olha aqui o que eu olho aqui primeiro, conforme a primeira ou a segunda aula, o exercício que eu resolvi. Voltagem, volt por segundo. Beleza, está no sistema internacional de unidades. Não preciso fazer nada por enquanto. Então, é uma função. Toda vez que o tempo muda, a voltagem vai estar no ponto da onda. E ele pergunta a equação, a corrente, né? Quando ele pergunta a equação da forma de onda, da corrente do capacitor, o que é a corrente desse capacitor? Vamos fazer. Por onde começar? Eu comecei a adotar essa parte aqui, nos últimos vídeos. O pessoal comentou também, acharam bacana. Então, a gente começa anotando. Capacitância 10uF. Cuidado aqui, ó. Esse micro é um 10 a menos 5, tá? Já foi explicado lá nas outras aulas, mas frisar não faz mal. E eu copiei exatamente como é o V aqui, ó. 10T mais 10E elevado a T menos 5. Então, eu tenho essas duas coisas e peguei um capacitor. Então, quando ele fala aqui pra mim que é um capacitor ideal, nós já entendemos que ele não tem resistência interna. Aplica-se uma tensão nos terminais. Eu tenho os terminais dele aqui. Esse, em específico, ele é de 10 micro mesmo. A tensão aqui, obviamente, ela não é a mesma, né? Mas eu peguei um exemplo aí, até da internet. Não tô fazendo propaganda, né? Nem conheço essa marca aí. De um capacitor pra gente fazer a leitura dele. Se você tem uma caixa de capacitores e pedem pra você pegar um de 10 microfarads, a primeira coisa que você vai buscar é essa informação aqui, né? Tem vários tipos de capacitores, tem outros. Tem alguns que você tem que fazer um outro tipo de leitura. Mas, via de regra, é isso aqui. E se ele der essa outra especificação, por exemplo, 250 volts, puxa, é esse mesmo. Tá aí uma parte prática rapidamente. A prática é importantíssima. Bom, então, quais são os cálculos? Eu sei que I de corrente é capacitância dv dt. A capacitância, ele falou que é 10 microfarads. Bom, 10 microfarads. Eu substituo no lugar do C, 10 microfarads. Isso aqui não vai mudar, Lecter? Não. Por que que não? Ele já falou que é constante. Isso aí vai ficar aí por enquanto. Depois de desenvolvendo o exercício, pode ser que nas contas, e isso vai acontecer, a gente vai ter que mexer com esse número pra chegar na resposta que eles querem. Mas é uma constante. Se ele chamasse a capacitância de A, eu ia colocar A ali e acabou. Bom, passo a passo, hein? Muita atenção. Eu tô isolado aqui, espero que você consiga ter um tempinho pra você aí. 10 vezes 10 a menos 6. Multiplicação de mesma base. Eu conservo a base. Bom, a base é 10. Conservei. Somos expoentes. Aqui, ó, é 1. Quando eu não tenho nada, na verdade é o número 1. 1 menos 6 dá menos 5. Dv dt. Então, o meu I de T é 10 a menos 5, que é a minha capacitância, vezes o que, electra? Aqui, ó, o meu V. Aqui, ó. Então, eu peguei e copiei. Bom, não é dv dt, então eu tenho que derivar isso aqui, essa voltagem, em termos de T. Então, eu fiz duas notas aqui pra vocês. Primeira nota. x elevado a n. Se eu quiser derivar o x, o que eu faço? Eu pego o n, passo multiplicando, e era x elevado a n, eu faço x elevado a n menos 1. Então, essa primeira nota vai servir pra eu... É um lembrete, né? Vocês viram isso em cálculo 1, ou pré-cálculo, né? Depende da universidade, vou ver o nome um pouquinho. Essa mesma coisa. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Derivar em relação a T. É o T que me importa aqui, tá? Bom. T está elevado a 1. Então, o que eu faço? 1 vezes 10 dá 10. T. 1 menos 1, 0. Todo número elevado a 0 dá 1. Então, 10 vezes 1, 10. Então, essa derivada aqui, 10 de T, em relação a T, deu 10. Resolvi. Agora, vamos derivar essa aqui, ó. É outra nota. E elevado a kx, olha como que não é um bicho de sete cabeças. Quando a gente olha o exercício e olha esse E aqui, eu juro pra vocês. Eu falava, nossa, agora eu não sei. Eu sentia isso. Eu falava, eu não sei. Cadê? Como é que faz? Eu parava aqui. O meu problema era aqui, ó. O resto eu entendia e não conseguia desenvolver. Então, não vai ser o caso agora. Então, E elevado a kx, se eu quiser derivar isso aqui, ó. O que eu faço? Eu passo o k multiplicando e copio E elevado a kx. É bem simples. Então, no caso dessa derivada aqui, ó. E elevado a kx. O 10 já está lá, né? Eu passo o k multiplicando. Então, ó. Menos meio ele vai passar multiplicando. E copio. E, A, K, X. Eu vou copiar. E elevado a menos um quinto. Tá. Faltou o T aqui, né? Menos um quinto de T. Deixa eu ver aqui. T menos um quinto, tá? Tá. Faltou só o T aqui. Lembrando, não está errado não, ó. Então, menos T dividido por 5 é a mesma coisa. De menos um quinto vezes T. Eu fiz isso pra isolar o um quinto ali. Ficar mais visual pra vocês. Então, eu tenho um T aqui. Ele já vai aparecer embaixo já. Então, como que eu fiz, ó. Aqui, derivada de 10T deu 10. E a derivada deu 10, ó. Tá aqui. E a derivada de 10E elevado a menos um quinto de T. Eu vou passar o menos um quinto pra lá. 10, que multiplica menos um quinto. E de menos T sobre 5. Tá aí. Parei aí. Linha de baixo. Aqui eu só tô copiando que é a derivada mesmo, né? O 10 eu mantive. Olha, eu vou simplificar. Eu escrevi em azul pra vocês. Pra você, se for usar só os slides, quiser tirar o som depois, né? Pra ir fazendo a mão e acompanhando. Tem um... Dois alunos que fazem isso. Eles ouvem a explicação, voltam o vídeo, tiram o som e vão fazendo. Simplifiquei, ó. 5. 10 dividido por 5 deu 2. Então, o 2 ele surge daqui. Então, o meu DV vai dar 10. Menos vezes mais dá menos. 10 dividido por 5 dá 2. E elevado a menos T quinta. Copio agora como ficou. A minha corrente era C, que a gente já descobriu que é 10 a menos 5. Então, tá lá. 10 a menos 5, que multiplica isso aqui, ó. Isso aqui. Já tinha tirado a derivada. Ampere. Gente, se fosse um exercício dissertativo, essa resposta aqui tá perfeita. Acabou aqui. Vocês tem aí algumas questões que são dissertativas e tal. Ou em outra prova, eu sei que outros alunos acompanham aí o canal. Não necessariamente de uma única universidade. Então, uma dissertativa tá respondida. Porém, nas alternativas que são apresentadas, essa resposta não existe. Então, eu vou ter que fazer algumas modificações. Isso aqui tá certo, tá? Pra chegar na resposta do gabarito. Vamos lá? Por quê? No gabarito... Eu não tenho o gabarito, mas eu tenho a questão. Na questão, nas alternativas lá, elas estão em miliampere. Aqui tem um mili aqui. Então, nós vamos, com muita calma, foi feito até agora, e não vamos perdê-la, chegar nisso aí. Ah, é miliampere. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Próxima linha. O 10 a menos 5 é a mesma coisa de 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 2, né? Eu, em inglês, a gente fala de 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 2. Opa, 10 elevado a menos 3 vai virado a menos 3. Então, isso aqui. Eu sumo com ele e ponho o miliampere aqui. Vou olhar no gabarito de novo. Não tem. Porque no gabarito ele tem um 10 elevado a menos 1 aqui, ó. Então, eu tenho que conseguir transformar esse 10 elevado a menos 2 em pelo menos 1, 10 elevado a menos 1. Como que eu faço? 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa de 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 1. O 10 elevado a menos 1 que eu queria já está aqui. Eu vou passar ele para cá, ó. Que é igual ao gabarito aí que está na sua mão. Então, esse 10 elevado a menos 1 vai sumir daqui e vai aparecer aqui. 10 elevado a menos 1 vezes 10 menos 2 elevado a menos 2 elevado a menos 3 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 1 miliampere. Está quase lá. Eu tenho que sumir com isso aqui para acertar lá o gabarito. Eu vou usar a propriedade distributiva. Estou multiplicando dois termos aqui, ó. Podia ser A e B, por exemplo. Ele passa multiplicando aqui e passa multiplicando aqui. 10 vezes 10 a menos 1 vezes 10 menos 1 mais 1. Aqui é 1, né? Positivo. Quando você não tem um número aqui, quer dizer que está elevado a 1. 1 menos 1 mais 1 dá 0. Todo número elevado a 0 vai dar 1. E esse 10 a menos 1 ele vai passar para cá. 2 dividido a 10 a menos 1, 10 a menos 1 é a mesma coisa de 0,1. Então, 2 vezes 0,1 dá 0,2. Olha o que eu fiz. O que falar é... Eu não acho... Ajuda, mas mostrar é mais fácil. Eu passei esse 10 para cá, ó. 10 a menos 1 vezes 10 a 1 dá 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 dá 1. Está aqui 1. 10 a menos 1 vezes menos 2 mais vezes menos dá menos. O meu menos está lá. E 10 a menos 1 vezes 2 dá 0,2. Está lá o meu 0,2. E elevado a menos T a 5. Olha, eu com trava-língua. Vezes 10 a menos 1 miliampé. Deixa eu olhar aqui o gabarito. 1. I é igual a 1 menos 0,2. Aqui no gabarito de vocês ele colocou um parênteses aqui, ó. Muda alguma coisa? Nada. Mas então vai ter um parênteses aqui, tá? Vezes 10 a menos 1 miliampé. Deixa eu ver. Ah, sim. Então, esse está certo. Eu estou olhando agora o gabarito de vocês cheio de coisinhas assim que a pessoa pode acertar. Infelizmente, pelo nervosismo, ansiedade. Coisas externas ocorrendo aí, pode ter... Se confundir na hora de marcar o gabarito, tá? A resposta está certa. Aqui tem um parênteses aqui na resposta de vocês. Eu agradeço... Tem sempre muita gente para agradecer, mas vamos aos poucos. O Carlos Alberto Martinelli, né? Ele agradeceu aí no penúltimo vídeo. Sempre acompanhando. Então, obrigado pessoal. Até a próxima. Se inscrevam para não perder o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.